Música Madrugada dessa quarta-feira, diretamente da sede da 8ª Corpim Onde após o crime que vitimou o acusado de roubo, o delegado Dr. Bruno Ferrari, Dr. Ricardo Amaral A frente dos procedimentos e também o advogado criminalista Tiago Silva Miranda Apresentando aqui os três suspeitos, o Carlos Pires, o Leonardo Jesus e também o Eliseu Leal Doutor, seja bem-vindo aqui ao Liberdade News O senhor foi procurado pelos clientes que após esse homicídio, após ter linchamento, também disparo de arma de fogo Procurou o senhor, como foi desde o momento em que aconteceu o crime Até os clientes do senhor procurarem o senhor e apresentarem aqui na delegacia O fato, infelizmente, teve uma grande repercussão Foi divulgado através de um vídeo nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp E em razão disso, a equipe de inteligência da delegacia de homicídios Ela estava fazendo buscas pelas pessoas que apareceu no vídeo, principalmente a pessoa que realizou os disparos Então, em razão disso, fui contactado pelos meus clientes, que eram suspeitos da prática do fato E era um suspeito da prática do fato Então, eu entendi que a melhor medida a ser adotada seria a apresentação voluntária deles Porque a equipe estava fazendo buscas na tentativa de prender os suspeitos E havia um grande risco de eles serem presos em fragante Então, com a apresentação voluntária deles, não há situação de fragante E eles foram apresentados em legacia, juntamente com os instrumentos do crime A arma de fogo, utilizada também uma chave de fenda que foi utilizada para ferir a vítima E agora eles vão aguardar ou responder o processo de liberdade Doutor, o núcleo de homicídio, o delegado doutor Ricardo Damaral, a frente dos procedimentos O delegado doutor Bruno Ferrari realizou a diligência de campo Conseguiu identificar a grande maioria dos mototáxis envolvidos nessa situação Como o senhor disse, os clientes do senhor apresentaram o revólver usado do crime Também uma chave de fenda usada para vitimar o jovem identificado como Tiago Evangelista Ele que já tinha passagem e também teria assaltado o mototáxis na semana da festa da cidade O que os clientes do senhor falaram? O que motivou foi apenas o assalto, o roubo de hoje, o roubo da semana retrasada? Eles falaram para o senhor o que aconteceu? Um dos meus clientes, o Leonardo, ele foi vítima de um roubo hoje por volta de duas horas da tarde E teria sido praticado pela vítima do homicídio Então imediatamente os mototáxis souberam quem era o autor desse roubo Fizeram algumas buscas e encontraram com essa pessoa Que, como o vídeo mostra, realmente a situação saiu do controle Eles acabaram agredindo a vítima e infelizmente teve um desfecho Com a vítima sendo alvejada por disparos de arma de fogo Foi num momento de sangue quente, num momento impensado que aconteceu isso? Eu acredito sim A situação ali, por ter sido vítima de um roubo anterior A gente sabe que os mototaxistas têm uma jornada de trabalho bastante exaustiva E vem sendo recorrente essa questão de roubos a mototaxistas Esse mesmo, a vítima do homicídio Eles já tinham praticado outros roubos Inclusive um roubo aproximadamente uma semana atrás Uma semana na festa da cidade Também roubou um mototaxista É isso Doutor, então os clientes do senhor foram apresentados, foram ouvidos E serão liberados? Isso Como eles foram apresentados aqui na delegacia De forma espontânea Acompanhado do advogado Não caracterizam a prisão infragante A prisão infragante, o próprio Código de Processo Penal estabelece No artigo 402 Quais são as situações que caracteriza Que poder caracterizar a prisão infragante A apresentação espontânea não está nesse rol de situações Então para o internauta do Liberdade News entender Por ele ter se apresentado de forma espontânea O senhor ter acompanhado eles apresentando a arma Colaborando com o trabalho da polícia Eles são ouvidos Assim no procedimento, são liberados Isso está previsto em lei, né doutor? Exato É um princípio constitucional O princípio da presunção de inocência Então eles não podem sofrer qualquer tipo de coerção Antes de serem julgados e condenados Se eles apresentarem voluntariamente Vão responder o processo de liberdade Vai haver um processo e no final a justiça vai decidir Se haverá condenação ou não Mas enquanto isso, eles devem permanecer em liberdade Pelo fato de serem presumidamente inocentes E pelo fato de serem pessoas honestas, avaliadoras Que infelizmente se envolveram nessa situação E acabam prejudicando as suas vidas Falou o advogado criminalista Tiago Silva de Miranda Ele que está aí à frente conduzindo os trabalhos em defesa dos mototaxistas Agradecer o doutor, se tiver alguma coisa que o senhor queria acrescentar doutor Fique à vontade Não, é só isso Infelizmente as pessoas não entendem De uma pessoa ser apresentada na legacia Ser acusada de um crime E não ficar preso Isso é previsto É a chamada princípio da presunção de inocência Mas o fato deles terem sido integrados Não significa que Que eles não vão responder o processo E vão tentar provar sua inocência Mas no final vai ficar por a decisão por conta da justiça Tá aí internautas Tá aí o núcleo de homicídio E o delegado doutor Bruno Ferrari Doutor Ricardo Amaral jogando duro As armas do crime, o revólver usado para assassinar a vítima E também a chave de fenda usada aí para perfurar o abdômen da vítima Então agora é guardar o procedimento O caso será remitido à justiça E aguardar também Tá aí um crime que repercutiu Teixeira de Fritos mais uma vez Volta a ser notícia a nível nacional Rafael Vedra para o